Salve, meus irmãos! Tudo na paz? Bom, no programa de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer as oferendas para os herês. Então, vem comigo! Salve, meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Bom, no programa de hoje eu vou falar da energia dos herês. Eu já falei da energia dos pretos velhos, falei da energia dos caboclos. Para você ter a sua firmeza junto à sua família espiritual de preto velho e de caboclo em casa. Hoje a questão vai ser os herês. Levando isso em consideração, eu peço a todos vocês, vejam a live 17. A live 17 vai mostrar como você pode criar o seu ambiente, criar o seu altar para a sua família espiritual, para cultuar ao seu sagrado em casa. E os complementos. O vídeo de preto velho é um complemento da live 17. O vídeo de caboclo é um complemento da live 17. E o vídeo dos herês também vai ser um complemento da live 17. Essas três energias são, junto com a energia dos nossos amados orixás, são três energias básicas para cultuarmos da nossa família espiritual junto à direita. Vocês vão ver que é um processo muito simples, como os outros também foram. No processo, eu utilizo alguns brinquedos, que são elementos utilizados por eles quando incorporados, junto à minha aqui em terra, e elementos que fazem parte da firmeza deles. Coisas muito simples. Estão vendo? Tudo com muita simplicidade que eu ofereci para o polo masculino e para o polo feminino. Ou seja, o erei menino e a erei menina. Levando isso em consideração, eu costumo oferecer os doces aqui. E eu coloco sempre em cima de um pratinho, onde eu coloco um pouco de água, para caso venha a ter formigas. Não me lembro de ter visto formiga ainda nos doces dos herês aqui no meu altar. Mas sempre pode acontecer. Então, eu já faço assim para estar precavido quanto a essa possibilidade. Energia de erei é uma energia muito sutil, muito pura. Você pode pedir tudo para os seus familiares de erei. E levando isso em consideração, tudo que eu falo é tudo mesmo de digno. Eu posso pedir prosperidade e abundância. Lembrando, prosperidade e abundância não é só dinheiro. Eu posso pedir prosperidade, abertura de caminhos, aparecer um emprego. Que haja prosperidade, que haja alegria, felicidade na minha casa. Eu posso, para todos os nossos familiares espirituais, nós podemos expor as nossas necessidades. Seja elas de superação de algum problema, alguma cura. Fazer algum pedido de algum desejo que seja digno e seja produtivo para a sua caminhada espiritual aqui na matéria. Levando isso em consideração, com os nossos herês, é a mesma coisa. Energias muito puras, que são energias que, quando chegam no lugar, purificam o ambiente. Quando existe a conexão com o seu erei, é uma energia tão pura que purifica o seu ambiente, purifica você. Tanto é que, quando nós vemos uma gira de herês, ou quando vamos conversar com o erei, ele incorporado no médium, levando em consideração um trabalho sério, é impossível não sorrir. Você sorriu, você fica alegre. Ou seja, o teu estado vibracional se eleva com a presença dele ali, pela alegria que ele traz. Ou seja, a alegria dele, a energia dele trabalha o teu estado emocional e o teu estado vibracional. E tudo que ele utiliza como ferramenta, doce, brinquedos, são ferramentas de trabalho para isso, meus irmãos. Vamos lá. Os brinquedos que fazem parte da firmeza dos herês. O local onde se é servido os doces. Eu vou mostrar agora o doce que eu vou utilizar. Eu vou utilizar bala de coco. Eu sei que é uma das coisas que o meu herê gosta muito. E quando eu vou colocar a bala de coco para ser oferecida, eu não pego e jogo do saco direto, dentro do potinho que eu ofereço. Eu não faço isso. Eu coloco na minha mão e vou colocando, vou pedindo, vou agradecendo. Pedindo a minha prosperidade, pedindo a minha alegria, minha felicidade, minha abundância. O meu processo de educação, eu sempre peço educação. Educação é saber lidar com todo tipo de situação na nossa caminhada aqui na matéria. Saber lidar, saber enfrentar e saber superar com a ajuda dos nossos. Então, eu vou mentalizando e pedindo tudo o que eu quero. E também agradecendo por tudo o que eu já tenho, por todas as bênçãos que eu recebi, por todas as bênçãos que eu estou por receber, por tudo aquilo que eu sei e por tudo aquilo que eu não sei. Pense em quantos livramentos você já teve na vida e nem sequer sabe deles. Quantas coisas poderiam ter dado errado na vida e não deu, graças aos nossos herês, graças aos nossos familiares espirituais, seja qual for a falange. Então, agradecer pelo que eu sei e pelo que eu não sei, é algo muito produtivo, é algo muito bom. Os doces, eu gosto de colocar o menos industrializado possível, mas eu posso utilizar doces industrializados. Por exemplo, essa bala de coco, ela é industrializada. Mas o quanto mais simples possível, o quanto mais açúcar. João, por que você está querendo dizer que o quanto mais açúcar, melhor? Vamos lá. Ectoplasma. Ectoplasma nada mais é do que a queima de açúcar no sangue realizada por uma das partes das células chamadas mitocôndrias. Então, o açúcar fornece energia. Então, isso que eu estou colocando aqui, agradecendo e pedindo, e ensinando para vocês, é algo que contém muita energia. Junto aos nossos herês. Ou seja, é uma ferramenta que eu estou oferecendo para eles para trabalhar junto a minha vida, da forma que eles acharem que devem. Eu coloco aqui um pouquinho de água, justamente para aquela questão da formiga que eu falei. Posso colocar mais um pouquinho. E vou colocar no meu altar. Vou servir ao meu altar. O que eu gosto de colocar acompanhando esta oferenda? Eu gosto de colocar dois copos de Guaraná. Pode ser um Guaraná refrigerante, como também o Guaraná natural. Particularmente, eu utilizo mais o Guaraná refrigerante. Vou colocar no meu altar. Vou acender uma vela. Geralmente, eu acendo uma vela bicolor, azul e rosa, que é uma vela que representa o polo masculino e feminino. Posso utilizar uma única vela, como posso utilizar duas, da mesma forma. O que mais que eu posso falar direito para vocês? Ah! Quanto tempo eu deixo esta oferenda? Eu costumo deixar em torno de uma semana, e às vezes até passa. Se eu vejo que ela está boa, está tudo bem aqui, que este doce não demora muito para estragar. Mas eu costumo deixar no máximo uma semana, passou uns dois, três dias de uma semana. É algo comum a mim, junto ao verês. Tendo feito isso, eu troco os doces. O que eu faço com os doces? Eu vou pegar estas balas, vou colocar dentro de um saco, e vou jogar no lixo. Vou lavar tudo e fazer este mesmo processo novamente. Tá bom? Porque eu não vou colocar isto aqui numa praça bonita, numa praça que tenha crianças. Eu não vou colocar isto numa mata, porque eu não sujo o ponto de força, se eu não for orientado a tal. Se um dos meus herês falar preciso que coloque isso no mato, eu vou. Se eles não falarem, eu trabalho do jeito que eu sempre trabalhei. Porque isso aqui, a energia que tem aqui, o duplo etérico disso, é a energia que vai servir de ferramenta de trabalhos para eles, junto à minha vida. Tá bom? Bom, este aqui, é uma forma bem simples, para vocês estarem cultuando os seus herês. Lembrando, vejam a live 17. Tá bom, meus irmãos? Bom, fico por aqui. Muita paz, muito axé. Obrigado por você estar comigo aqui, me auxiliando, tá bom? E por falar em auxiliar, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Se você gosta daquilo que é feito aqui, clique no botão Seja Membro. Toda a junta é bem-vinda, desde que não desequilibre vocês. Tá bom? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Música 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 Música